Esse é um kefir, um refrigerante de kefir que eu fiz, com laranja e kefir somente. A receita foi, como eu já tenho feito, eu utilizei metade de suco de laranja, fiz um suco de laranja um pouco mais forte, com duas laranjas, e metade do kefir já coado. Totalizou essa garrafinha e uma outra menor, quase um litro. Basicamente usei meio litro de suco de laranja, um pouco mais forte, e meio litro do kefir coado. Que fermentou por 24 horas. E também adicionei uma colher de açúcar, pra ficar um pouco mais doce, porque a laranja tava meio passada. E também pra poder dar mais gás. Eu deixei fermentando, pra continuar a fermentação, pra formar gás durante a noite. Hoje de manhã eu levei pro serviço, e lá eu deixei na geladeira, e agora eu tô voltando. Eu não quis deixar ela na geladeira, eu trouxe de volta. Então, tá bem carbonatado. Devido a noite aqui tá um pouco quente, aqui tá fazendo calor. Então, tá bem carbonatado. E eu vou abrir aqui pra mostrar, eu acabo de chegar. E eu vou abrir aqui pra mostrar como que ficou. E esperança que não faça bagunça. Ó, dá pra ver que tá espumando bastante, tanto na taça, quanto aqui na garrafinha. E daí eu vou tomar. Muito bom. Geladinho. Vou colocar mais aqui, só pra vocês verem. A altura nem tá... Eu coloco na altura do... Da taça mesmo. Dá pra ver borbulhando. Ficou legal. Eu gosto desse ponto de carbonatação, que não faz sujeira, que tá bem carbonatado, que tá gostoso. E depois eu vou ver se eu gravo fazendo essa receita de novo, ou alguma outra receita. E acho que tá... E é certo. E me Sorry. In Clara, no âmbculo, é uma alma.